Que alegria tê-lo conosco, já na Espectativa de Revelo pessoalmente, em Campina Grande, daqui a pouco, né? Era uma alegria. Estou no retiro aqui, preparando durante alguns dias, trabalhando no livro que eu vou lançar justamente durante a consciência, né? Então, estou pensando na consciência 24 horas por dia aqui. Que coisa boa! Que coisa boa, pastor! Nossa equipe também, nosso ministério, o Ami Evangelizar, parceiro da BINAC, na realização da Consciência Cristã. Então, esse ano nós temos o Consciência Cristã Kids, o Consciência Cristã Jovens, sobre nossa responsabilidade, e também o seminário para pastores e líderes de jovens. Então, são três preocupações. O Consciência Cristã Kids, no ano passado, já foi um... Tivemos um progresso bastante grande em termos de um ministério responsável com as crianças. Esse ano vamos aprofundar ainda mais. Nossa equipe está preparando coisas muito boas para as crianças, levando a criança a sério, fazendo com que ela seja um participante da Consciência Cristã, que ela saia com uma visão do reino realmente fortalecida, né? E os jovens também, esse ano nós... Nos anos passados, a gente misturou um pouco líderes e jovens nas manhãs. Agora, as manhãs são só para jovens e adolescentes. Então, o jovem e adolescente que estiver de manhã tem um lugar especial para eles, com temas desafiadores para jovens, discutindo realmente aquilo que eles enfrentam. E, à tarde, aí sim, os pastores e líderes de jovens estão convidados para a gente discutir liderança, especificamente como fortalecer o Ministério de Jovens e também de adolescentes dentro da igreja. Então, o Consciência Cristã Team é à noite. Em um dos dias, eu terei o privilégio de pregar para os teens. Mas, de manhã, os teens têm um lugar também junto com os jovens. Então, a gente faz uma mistura boa aí com tanto teens quanto jovens. Podem estar com a gente de manhã. Vai ser uma bênção. Que bom, ó. Que bom. Então, pastor, todos os públicos dessa parte etária privilegiados, desde as nossas crianças, com a teologia voltada para elas, com a mensagem voltada para elas. Isso é muito importante. Depois, jovens e adolescentes, no momento deles, pela manhã. E, à tarde, um trabalho específico com os líderes dos jovens. Ideia sensacional, pastor. Eu creio que vai ser um tempo muito, muito abençoador para a glória de Deus. Eu, inclusive, vou pregar um dia, pelo menos, para as crianças. O programa com as crianças é bem mais longo. E a gente, esse ano, deve também ter a programação para as crianças nas manhãs e nas tardes. Então, é um trabalho exaustivo. Mas, pelo menos, um dia eu quero pregar para as crianças. Eu quero que as crianças saibam que elas contam como parte do corpo de Cristo, que elas são importantes. Nós não queremos, simplesmente, ter lá um lugar para descarregar crianças e deixá-las lá. Nós queremos levar a criança a sério, como Jesus mesmo nos ordenou. Então, estamos trabalhando muito em cima disso. Que bom. Pastor José Bernardo, o senhor vai estar envolvido diretamente com esse público, tanto com as crianças, até os jovens, líderes dos jovens. O senhor já é muito conhecido, não apenas em nossa cidade, mas no nosso país. E eu gostaria, pastor, ainda assim, que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor, daquilo que o senhor tem feito, dos trabalhos que o senhor tem desenvolvido. Por que o senhor está dentro do encontro tão envolvido com crianças, com adolescentes, com jovens. Então, fala um pouquinho aí do senhor, daquilo que o senhor tem feito, e por que esse público, especificamente. Olha, eu... Uma das razões é porque meu pai me levou muito a sério, né? Então, a partir dos cinco anos, meu pai me levava para evangelizar com ele sistematicamente. Então, a partir dos cinco anos de idade, eu saía com meu pai todos os finais de semana para evangelizar. A partir dos sete anos de idade, meu pai começou a me dar a oportunidade de falar, de pregar, e eu cresci dessa forma. Meu pai é um grande plantador de igrejas, Deus o tenha, já dorme com o senhor. Mas, esse privilégio de estar em igrejas, sendo plantadas em todos, aqui na região sudeste, e a igreja ali no início. Então, poder pregar e ver as pessoas se converterem, ver a igreja nascer, crescer, foi um grande privilégio. E eu fui para o seminário também muito cedo, eu fui o aluno mais jovem do seminário onde eu estudei, né? E... Então, eu fui muito levado a sério como adolescente, como jovem, e eu acho que essa é a primeira razão pela qual eu valorizo. Depois, como pastor, eu demorei um pouco para me dedicar integralmente ao ministério, sendo muito jovem, eu não achei muito espaço para me dedicar integralmente logo de início. Eu passei a me dedicar integralmente ao ministério aos 30 anos, e aí, como pastor titular de uma igreja, eu comecei dando um valor muito grande para os jovens, né? Tanto que hoje todos os pastores que formam o colégio pastoral foram jovens, foram adolescentes que a gente trouxe a Cristo e que pastoreamos, discipulei desde o início, não é? Casei cada um, botei na faculdade, casei, depois ordenei. Então, essa história é longa. Quando eu fundei a AME Evangelizar para ajudar as igrejas na área da evangelização, nós fizemos uma pesquisa, a pesquisa ficou conhecida como Super 20, que mostrava que 3 quartos de todas as conversões na igreja brasileira aconteceram abaixo dos 24 anos de idade. Então, a probabilidade de alguém se converter até os 24 anos de idade é de 3 para 1, para todo o resto da vida. De 25 anos até morrer, as chances são muito menores, são 3 vezes menores de uma pessoa se converter, né? Então, 77% das conversões aconteceram entre 4 e 24 anos de idade. Então, como a gente se propôs a ajudar as igrejas na evangelização, a primeira ajuda que a gente tinha que dar para a igreja é dizer para a igreja, olha, investe na evangelização de crianças, adolescentes e jovens, porque aí você vai ter uma igreja saudável, uma igreja sólida, né? E a igreja que não presta atenção nisso, que perde os seus jovens, seus adolescentes, há muitas assim hoje, tem igreja que só tem velho, e assim, hoje eu com quase 60 já tenho liberdade de falar velho sem estar ofendendo ninguém. Tem igreja que só tem velho e criança, né? Os netinhos e as faixas intermediárias, a igreja não tem mais, né? Verdade. A igreja está se arriscando a morrer, né? Então, a gente precisa... E também tem igreja que só tem jovem, e essa igreja, normalmente, a gente vê cotidianamente, tem muitos problemas justamente porque é uma igreja incompleta, ela investiu somente numa faixa etária, e ela não tem uma visão ampla disso. Mas a questão da criança, do adolescente e jovem é um sinal de saúde da igreja, quando a igreja tanto se importa com isso, como ela obtém resultados nessa área, é um sinal de saúde da igreja, e é um sinal de continuidade, né? Igrejas que não têm jovens têm muita dificuldade em alcançar jovens, né? Então, aí ela perece por descontinuidade, né? As pessoas vão envelhecendo, vão falecendo, e aí sobra quem, né? Eu já vi aqui no Brasil. O pessoal antes dizia, olha, você viu na Europa, a igreja virou salão de... Tem uma igreja em frente ao nosso escritório que se tornou uma oficina de carro. A igreja se tornou uma oficina de carro. Venderam o templo e acabou a igreja justamente por causa disso. Aí, pelo final dos anos 90, a igreja não tinha mais jovem, e aí, mais 15 anos, a igreja simplesmente fechou. Então, isso está acontecendo no Brasil inteiro, a gente precisa pensar nisso seriamente, e é função nossa como um ministério dedicado a ajudar a igreja na área da evangelização, alertar a igreja para isso, e ajudar a igreja a alcançar jovens, adolescentes e crianças. Então, nosso ministério, o Ministério Nacional, é a principal agência de mobilização evangelística. Ela ajuda anualmente mais de 4 mil igrejas no país todo, tem um impacto de evangelização nacional em torno de 5 milhões de pessoas evangelizadas por ano. Já fizemos mais, mas agora nós estamos trabalhando com grupos muito difíceis de alcançar. Cada vez mais estamos ajudando a igreja aí, para quem não foi evangelizado ainda, e isso custa mais caro, é mais difícil de fazer. Então, a gente está trabalhando, é uma agência vinculada à MTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e nós endossamos o conceito de grupos menos alcançados da MTB, trabalhamos com os 8 grupos menos alcançados da MTB, e mais dois que a gente tem defendido, o último, inclusive, são as pessoas com condições especiais cognitivas. Os autistas, as pessoas com retardo mental, com dificuldades cognitivas, elas também precisam ser alcançadas com o evangelho. E em cada um desses grupos, a gente foca principalmente a criança, o adolescente e o jovem, mostrando para a igreja a importância disso. Não é um ministério de criança, é um ministério de jovens, é um ministério de evangelização, para ajudar a igreja a cumprir sua missão bíblica, mas, biblicamente, e também estatisticamente, nós damos prioridade pela razão bíblica, porque Jesus mandou dar prioridade, porque Provérbios 22,6 mostra que é nessa idade que as pessoas precisam aprender o caminho em que elas vão permanecer, e também estatisticamente, porque a estatística não inventa nenhuma doutrina, não inventa nada, a estatística mostra como Deus está agindo. A gente faz uma pesquisa e a gente percebe como Deus, que é soberano, está agindo. E Deus agiu em todas as últimas décadas do crescimento da igreja brasileira, levando à conversão pessoas nas idades abaixo de 24 anos de idade. Então, a gente não pode se opor àquilo que é visível como plano de Deus. Então, nesse sentido é que a gente está trabalhando. E aí, nós somos parceiros de muitos anos da VINAC, temos a honra de carregar junto a Consciência Cristã, e temos sonhos de outros projetos conjuntos, a gente terminou desenvolvendo uma amizade muito grande com o pastor Eudir e outros líderes também. Então, para nós é uma alegria, faz parte do nosso calendário da Consciência Cristã, a gente mobiliza toda a nossa equipe, investimos financeiramente, investimos em trabalho para que a Consciência Cristã aconteça. E é uma alegria. Nós acreditamos nesse trabalho, entorçamos e procuramos fazer o melhor. Principalmente nos tempos tenebrosos que a gente está vivendo. Amém! Que bênção! Glória a Deus! Inclusive, aproveitando o ensejo, já que o pastor José mencionou as participações anteriores dele, se vocês tiverem a oportunidade de visitar o Blaise, vocês vão encontrar muito material gravado do pastor José Bernardo, de todas as participações anteriores, nos demais encontros em que ele esteve aqui participando como preletor, nos abençoando. Mas, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o Senhor. Levanta em consideração esses dados estatísticos que mostram a maneira como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem trabalhado dentro da nossa nação, alcançando essas pessoas dentro dessa faixa etária específica, de uma maneira tão maior que nas demais faixas. Como nós poderíamos desenvolver um trabalho forte para alcançar esse público especificamente, fazendo com que eles tenham condição de ouvir o Evangelho e dessa maneira sendo alcançados pelo Senhor? Eu acho que a principal coisa é nós levarmos crianças, adolescentes e jovens, nós estamos, nossa live hoje é principalmente sobre jovens, mas também as outras idades, levá-los a sério como verdadeiros membros do corpo de Cristo. A igreja tem muitos vícios, principalmente no trabalho com criança, muito no trabalho com adolescentes e até no trabalho com jovens, muitos vícios. O segregacionismo é um desses vícios, ou seja, você ouve igrejas ou pastores falando como se fosse uma coisa nobre, de se dizer, ah, eu tenho a igreja de criança, eu tenho a igreja de adolescente, eu tenho a igreja de jovens, né? Eu preguei numa grande igreja, uma mega igreja aqui, que preguei num culto, só tinha casais e idosos com crianças pequenas. Depois preguei num outro culto, só tinha adolescentes. Depois preguei num terceiro culto, só tinha jovens. As pessoas não se encontravam, né? Peguei uma outra mega igreja aqui, que os jovens, preguei num dia, os jovens estavam ali participando, ativos e tal. Preguei no outro dia, os jovens sentados lá no último, poucos dos jovens, que eu vi no dia anterior, sentados lá no último banco da galeria, lá no canto, sem participar realmente da celebração, sem participar do culto. Então, esse segregacionismo é um problema muito grande, né? Você ter a igreja de criança, a igreja de adolescente, e os adultos não querem ou não estimulam a participação, né? Então, as pessoas me perguntam, né? Como é que faz um bom Ministério dos Jovens? Deixa eles servirem, né? A ideia de ministério é a ideia de serviço. Você tem um ministério para servir, né? E não é sobre adultos servindo os jovens, contando histórias para os jovens, doutrinando os jovens. É a respeito dos jovens estudando a Bíblia, pregando a palavra, praticando a palavra, chamando os outros, né? Então, o Ministério Bom de Jovens será um ministério onde os jovens realmente participam. Eles são realmente membros do corpo de Cristo, participam integramente. E eu posso dizer a mesma coisa sobre os adolescentes e a mesma coisa sobre as crianças. Portanto, esse modelinho do senta que lá vem história, né? Ou seja, esse modelinho do adulto falando e o jovem sentado ouvindo, ele não funciona. Já não funcionava antes e nessa geração funciona menos ainda. O que vai acontecer é o adulto ficar falando sozinho com as paredes e os jovens irem procurar outro lugar onde eles sejam respeitados, onde eles participem, onde eles tenham voz, onde eles tenham participação. Então, se nós queremos efetivamente ter um ministério saudável de jovens, a gente deve convidá-los a participar. Eles precisam ser chamados a serem verdadeiros membros do corpo de Cristo, com integral participação no corpo de Cristo. Amém. Pastor, e nesse contexto, como identificar pessoas para nos auxiliar a implementar essa visão? A privilegiar esses jovens e valorizá-los de modo que eles venham interagir conosco, participar da celebração. Onde encontrar esses líderes? Onde encontrar esses líderes? Deixa eu tentar acender mais uma luz aqui para ver se ficou... Me parece que eu estou na escuridão aqui. Muito bem. Ah, melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Não é muita coisa, porque a maioria dos quartos e hotels são muito escuros. O pessoal quer economizar a luz, né? Olha, a primeira coisa, quando a gente fala sobre liderança, é um conceito que a gente tem defendido muito na Anânia Evangelizada, inclusive internamente no nosso próprio ministério, é a liderança orgânica, né? O que que quer dizer liderança orgânica? Quer dizer que todo mundo é líder, né? Ou seja, todos são líderes. E dentro da igreja, isso é mais importante ainda. O Senhor Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Ou seja, você põe a lâmpada no lugar alto para que ela ilumine todos. O conceito que Jesus está trabalhando é esse conceito que cada crente precisa guiar outros, precisa iluminar a vida de outros. Agora, como é que acontece isso? O mundo rejeita essa ideia. Diz que não dá para todo mundo ser cacique, né? Tem que ter muito íntimo e um cacique só, né? Esse é um conceito mundano, uma visão mundana de um líder que lidera, como Jesus disse muito contra os governantes desse mundo, lideram sobre as pessoas, dominam sobre as pessoas. Aí Jesus disse, não será assim entre vocês. Ou seja, o líder bíblico, o líder cristão, ele está entre as pessoas. Por isso, Jesus defendeu a liderança do servo, que lidera servindo. E o apóstolo Paulo seguiu isso fortemente, dizendo, sujeitai-vos uns aos outros. E aí ele vai mostrar, esposa sujeitando seu marido, marido sujeitando todos os seus desejos, suas vontades à esposa, dando a vida pela esposa. O filho se sujeitando ao pai, através da obediência. O pai se sujeitando ao filho, através de não irritá-lo, através de... Ou seja, um se sujeitando ao outro, um liderando o outro. Então há momento para você liderar e momento para você ser liderado. Isso fala não de uma liderança permanente, mas de uma liderança circunstancial, uma liderança cíclica. Então a ideia para você conseguir uma boa liderança no Ministério de Jovens é você ter os próprios jovens sendo chamados a liderança, liderando projetos, liderando tarefas. Então quem que vai liderar esse projeto? Quem vai liderar essa tarefa? E não ter um líder entronizado ali, que manda nas coisas e tal, mas procurar essa liderança orgânica, essa liderança do corpo. Então eu estimularia esse tipo de liderança. Senta todo mundo, qual vai ser o projeto? Vai ser o projeto tal. Quem vai liderar esse projeto? Ah, fulano vai liderar esse projeto. O outro vai liderar aquele projeto. De acordo com o seu perfil, de acordo com os seus dons. É um projeto de relacionamentos, então fulano é melhor para relacionamentos, ele vai liderar isso. É um projeto de organização, fulano é mais sistemático, mais organizado, ele vai liderar isso. Então essa liderança orgânica, ela ajudaria muito a evitar vários vícios que acontecem em termos de ministério, de pessoas que passam a considerar o ministério como uma coisa sua, como uma coisa própria, que se enganam acerca da liderança, não observam a liderança bíblica, elas querem dominar sobre os outros, faz isso porque eu estou mandando, faz isso porque eu sou o chefe. Então esse tipo de mentalidade precisa ser combatido. Agora, o ministério de jovens precisa estar integrado com os adultos. Então é importante que a igreja tenha alguns adultos que sirvam como conselheiros, que também precisam aprender o caminho da humildade, o caminho de estar ali para servir o jovem, de não querer impor sua vontade, não impor seu ponto de vista. Porque o jovem também pensa, o jovem tem um pensamento diferente, uma maneira diferente de pensar, mas ele pensa. Então você não pode, como adulto, chegar e dizer assim, tem que ser assim porque eu estou falando, porque eu tenho mais experiência, porque eu sou mais velho. Porque, na verdade, a nossa experiência nesse mundo, ela não é cumulativa, ela não se acumula. O fato de eu ser mais velho não quer dizer que eu tenho mais experiência, quer dizer que eu tenho diferentes experiências, porque eu não consigo mais me lembrar das experiências que eu tive quando jovem. elas se perderam. Elas hoje são reinterpretadas. Se eu começo a dizer para um jovem, olha, quando eu era jovem, eu estou preparando uma reinterpretação, porque agora eu interpreto aquilo que eu passei como jovem com os olhos e com os ouvidos e com o pensamento de um adulto. Então, eu não tenho mais experiência de jovem. Ela não é cumulativa. Então, o adulto não pode chegar e dizer eu tenho mais experiência que você. Não, não tem mais experiência, porque a experiência que eu tive como jovem nos anos passados já evaporou. Ela não existe mais. O que existe é uma reinterpretação daquela experiência. Então, eu tenho uma experiência diferente da experiência do jovem. E aí, a soma dessas experiências, através da conversa, ela vai produzir o pensamento do corpo. O corpo está pensando. O corpo de Cristo está pensando. Com todos os seus dons, com todas as suas visões. Então, eu já escrevi muito sobre isso. Já palestrei bastante sobre isso. Já experimentei muito isso. Já dei consultorias sobre isso. Sobre liderança orgânica. E, principalmente, eu desenvolvi, a partir de Marcos 10, ali, o texto de Jesus falando sobre liderança, um programa de discipulado de liderança que nós chamamos de Royal Teens, que é justamente ensinando esses dez elementos de liderança que são elementos de uma liderança orgânica. e, enfim, há muitas... Temos várias palestras. Não tenho nenhum livro sobre liderança escrito, porque eu acho que ainda estou novo demais para escrever livro sobre liderança. Mas a gente tem palestrado várias vezes, pregado várias vezes sobre liderança, trazendo esses conceitos de liderança orgânica que eu implementei na minha igreja, que eu implementei na AME. Então, que é uma visão para poder se implementar também nos ministérios com jovens. Então, não é uma resposta... Não é a resposta que você esperava, mas é a que eu posso dar. Meus irmãos, meus irmãos, se vocês querem aprofundar essa discussão, esse conhecimento, se inscrevam para participar do 25º encontro para a Consciência Cristã, que acontecerá de 16 a 21 de fevereiro aqui em Campina Grande. As inscrições estão abertas no site da Vinac. Basta que você acesse conscienciacristã.org.br, preenche um cadastro simples, e você gratuitamente estará participando conosco, tendo acesso a uma das palestras que o pastor José Bernardo estará compartilhando conosco, porque ele está participando aqui de alguns eventos. O pastor vai estar falando do Consciência Cristã Jovens, ministrando na Conferência de Jovens, no Seminário de Líderes de Adolescentes e Jovens, e também do Consciência Cristã Tinha. Portanto, você vai ter a oportunidade de ouvir muito o pastor José Bernardo, e você pode também, através do Lé. Vou ter um tema importante para transmitir também na abertura dos seminários, né? Sim. Então, no sábado de manhã, na abertura das conferências, então, eu vou trazer um tema também bastante importante. E quero dizer que você vai se inscrever para o Consciência Cristã, já vai se inscrevendo para o Seminário de Líderes de Jovens, porque nós vamos pegar fundo. A gente vai pegar três temas pesadões mesmo, que estão desafiando. O primeiro vai ser a confusão das identidades, né? Hoje os jovens estão muito confusos acerca das suas identidades. Então, nós vamos discutir com líderes como é que a gente enfrenta isso e tal. Então, vai ser... E quem for jovem... Muito interessante. Está desafiado, está com a gente. A gente também vai discutir seis temas, dois por dia também, pesados mesmo, assim, temas que os jovens estão sofrendo, lidando, enfrentando diariamente. A gente vai trabalhar esses temas. Tudo isso sobre a perspectiva do reino, né? Tudo isso sobre a perspectiva do reino de Deus como essência do Evangelho. Interessante, pastor Bernardo, que o senhor tem se preocupado em trazer esses temas que, de fato, estão sendo discutidos. Temas que estão norteando aquilo que os nossos jovens têm discutido em suas conversas, nas suas escolas, universidades. Não são aqueles temas que não se escutem mais, que já é ponto pacífico. O senhor tem essa sensibilidade, esse cuidado, né? De falar uma linguagem que, de fato, eles estão usando. O povo fica bravo comigo, né? Muitos jovens ficam bravos comigo, porque tem muito pensamento fora da caixa, assim, e a gente... Esse ano mesmo, no Seminário de Aconselhamento Cristal, eu causei um bocado. O povo ficou bravo comigo, mas, infelizmente... Infelizmente, para quem ficou bravo, a gente tem que se guiar com a teologia bíblica. Se está escrito na Bíblia, não adianta. Eu vou falar sem medo e sem vergonha mesmo. Ah, perfeito. Os irmãos perguntando aqui o tema central do próximo encontro. Irmãos, rei dos reis. Esse é o tema central do evento, rei dos reis. E dentro desse tema, nós teremos mais eventos paralelos que acontecerão dentro do encontro. Tá bom? Pastor José, que conselhos o senhor poderia dar para quem deseja implementar, aperfeiçoar, melhorar o trabalho que já tem desenvolvido dentro das suas determinadas comunidades locais? Qual seria o próximo passo? Como estar mais próximo? Como engajar melhor? Como fomentar melhor esse trabalho junto com crianças e adolescentes e jovens? Eu acho que minha visão e minha experiência é justamente em termos do empoderamento do jovem. Ou seja, conseguir levar o jovem ao empoderamento. Agora, antes desse empoderamento, existe uma necessidade urgente que é levar o jovem à morte. Ou seja, ao negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Uma vez, um líder de jovens perguntou o que eu faço com os jovens da minha igreja? Só querem falar sobre sexo, só querem falar sobre e tal. Eu disse, olha, mata eles, né? É muita carne viva no meio desse ministério de jovens. É por isso que o negócio não funciona, né? É preciso levá-los à cruz de Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eu faço uma série de aconselhamento, de estudos bíblicos sobre aconselhamento bíblico, sobre a psicologia bíblica, né? O que a Bíblia diz sobre a psicologia. E eu fiz uma palestra sobre essa passagem específica, porque ela é um dos ápices da psicologia bíblica, né? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Inclusive, está disponível no nosso selo editorial essa série de palestras. Quem quiser assistir, pode ver lá, salvavidas.org. Nessa palestra, eu estou trabalhando justamente esse versículo, as três tipos de morte que Jesus está falando. O primeiro é o negar-se a si mesmo, negar o seu ego. Os seus desejos, as suas vontades, os seus quereres. Depois, é o tomar a cruz. A cruz é um vitupério, é a morte social, é a morte do status, é a vergonha, né? É você não querer o respeito do mundo, é você não valorizar o respeito do mundo, é você se crucificar, se envergonhar diante do mundo para não não ser influenciado pela disputa de status, né? E, em quarto lugar, aliás, em terceiro lugar, o seguir Jesus, quer dizer, deixar os seus planos, deixar as suas ideias, deixar os seus projetos e passar a seguir o projeto de Jesus. Então, é a morte dos desejos, a morte do status e a morte da sua autoliderança, das suas resoluções, das suas decisões. É uma submissão completa ao rei dos reis, é uma submissão completa à soberania de Deus em Cristo, né? Então, levar os jovens a essa morte, pregar sobre a cruz de Cristo, levá-los a uma conversão, porque essa história de começa com criança, vai com adolescente, de repente, você está de babá dos filhos dos crentes, né? Então, eles crescem dentro da igreja, não se convertem, a carne não morre, e aí você tem um bando de jovens carnais causando na igreja, criando problemas, e aí os líderes estão pensando, como é que eu vou resolver esses problemas? Não é preciso levá-los à morte, eles precisam morrer para a carne, viver para o Espírito, e aí você pode colocá-los para trabalhar, e eles vão ser membros plenos, do corpo de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e aí eles vão estar, como o Felipe, esses dois, um, dois, mesmo sentimento, mesmo pensamento, mesma vontade, mesma atitude, mesmo comportamento, né? Um verdadeiro corpo de Cristo ali, integrado, e isso vai ser o ministério de jovens maravilhosos, eu posso com certeza afirmar que quem está tendo problemas com o ministério de jovens está pastoreando jovens cuja carne não foi crucificada em Cristo, então o primeiro passo é levá-los a serem crucificados em Cristo, prega a cruz de Cristo, prega a crucificação em Cristo, prega a renúncia das suas vontades, e você vai ver se resolverem muitos problemas que hoje a liderança está enfrentando, ah, pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, mas por que que Deus não concorda com meus desejos, com minhas vontades? Esse, não tem como dialogar sobre isso, não tem discurso sobre isso, não tem racionalização disso, não há teologia para isso, você precisa morrer, você não tem direitos, você não tem quereres, você precisa submeter a sua vida à vontade de Deus, então se a gente tiver jovens convertidos, nós não vamos ter problemas, eu digo isso inclusive para os pais, eu dou graças a Deus para os meus filhos, porque antes de pensar em dar ordens ou antes de pensar em dizer faça isso, faça aquilo, eu procurei que eles morressem para si próprios e que eles vivessem para Deus, minha conversa com os filhos e deve ser a conversa de qualquer pai cristão, que os seus filhos é qual é a vontade de Deus para a sua vida, você está querendo isso porque você quer ou porque essa é a vontade de Deus para você, se a gente conseguir trabalhar desse jeito, na essência do evangelho, viver o evangelho verdadeiro, nós não vamos ter problemas com o ministério de jovens de forma nenhuma, então o ministério de jovens ideal é o ministério de jovens mortos, ou seja, para o mundo, mortos para o pecado, jovens que não amam o mundo, que não amam as coisas que há no mundo, jovens que verdadeiramente morreram para o mundo e estão vivendo para Cristo. Amém, perfeito, perfeito. Pastor, o tempo se esvai rapidamente aqui, é impressionante, meu Deus do céu, mas pastor, muitas pessoas que nos acompanham estarão participando do Consciência Cristã Kids, do Consciência Cristã Teens, do Consciência Cristã Jovens, estarão participando das palestras para os líderes dos jovens, dos adolescentes, eu queria que, se possível, não sei se é possível, mas se possível que o senhor fizesse um breve resumo daquilo que eles podem esperar de cada um desses encontros, qual a proposta, o que o senhor tem pensado para o Kids, para o Teens, para os jovens, o que esses irmãos encontrarão ali? Olha, deixa eu, deixa eu, eu estou puxando o documento aqui de planejamento, deixa eu só dar uma ideia para não me esquecer de nada. A Consciência Cristã Jovem, então, que começa aí no domingo, segunda e terça, pela manhã, junto com as outras conferências, nós vamos trabalhar basicamente, no primeiro dia, nós vamos trabalhar o reino de Deus e a pessoa do jovem, a gente vai vir com dois temas sobre a pessoa do jovem, vamos trabalhar a questão da sexualidade e a questão da vocação, então, o reino de Deus sobre a sexualidade e o reino de Deus sobre a vocação. No segundo dia da conferência com os jovens, então, isso vai ser na segunda, pela manhã, o reino de Deus e os relacionamentos, então, a gente vai trabalhar no primeiro tempo o reino de Deus sobre a afetividade e, no segundo tempo, o reino de Deus sobre a coletividade. E, no terceiro dia, na terça-feira, pela manhã, o reino de Deus e a sociedade, a gente vai trabalhar no primeiro tempo o reino de Deus sobre a cultura e, no segundo tempo, o reino de Deus sobre o futuro. E, isso, nós vamos trabalhar de uma maneira muito dinâmica, não vão ser simples exposições. A gente vai ter feito todo um trabalho interativo, nossa equipe está trabalhando em que tipo de aplicativo a gente vai utilizar, mas a ideia é que os jovens e adolescentes levem seus celulares para poderem fazer essa participação ali toda interativa. A gente está vendo aí como tem uma boa internet dentro do local e vai ser provavelmente no teatro e a gente poder, então, criar essa interatividade toda apresentando o tema e depois discutindo e vendo o que os jovens pensam sobre isso e também olhando para dentro das escrituras ou principalmente olhando para dentro das escrituras, a gente vai pedir que os jovens olhem para dentro da Bíblia e vejam eles mesmos o que a palavra de Deus diz sobre esses temas. Então, vai ser bem dinâmico. A gente valoriza muito a exposição das escrituras, mas nesse período a gente vai trabalhar com um misto de técnicas, um pouco de drama, um pouco de debate, um pouco de discussões para a gente poder fortalecer esse evento. Depois, a gente tem o seminário de liderança. A palavra seminários é justamente sinônimo de sementeira, trazer novas ideias, trazer novos pensamentos. Então, nós vamos trabalhar no primeiro dia, vamos trabalhar com mesa redonda, então, nós vamos organizar em grupos pequenos, nossa equipe vai trabalhar na monitoria desses grupos e a gente vai, então, propor debates e os grupos vão debater isso e depois vão apresentar as soluções e a gente vai, então, ver um documento que surja desses debates sobre três temas importantes. O tema do primeiro dia, então, no domingo, é a confusão de identidades e o reino de Deus. Então, por que que os jovens estão confusos sobre identidade, como enfrentar essa confusão de identidades, não só identidade de gênero, mas também identidade espiritual, identidade religiosa, identidade política, identidade, todo tipo de identidades. No segundo dia, nós vamos discutir o sofrimento emocional e o reino de Deus. Essa é a geração que mais se queixa de depressão, ansiedade, angústia, perturbação de todo tipo. Vamos discutir isso com líderes, como é que eles interessam, como eles trabalham isso, de que maneira a gente pode trabalhar. E nós vamos, obviamente, intervindo com as soluções que nós já temos, mas a gente quer muito essa troca de ideias, esse entendimento geral para poder chegar às conclusões. e no último dia, rebeldia, juvenil, reino de Deus. Ou seja, vamos trabalhar essa questão. A palavra de Deus diz que o pecado entrou pela desobediência no mundo e ele só pode ser tirado pela obediência. Então, a obediência é uma coisa muito importante dentro das escrituras. O espírito de rebeldia, uma atitude rebelde, é algo que Deus resiste, algo que Deus não toleta. mas essa geração valoriza a desobediência. A desobediência, o diabo conseguiu promover ela de um jeito que parece a coisa mais linda do mundo. Então, nós vamos discutir com líderes essa questão. Como trabalhar essa questão da desobediência, da rebeldia e tal. A gente vai trabalhar isso no terceiro dia, na terça-feira. Com o Conselho da Cristã Kids, nós temos uma temática que são jogos reais, é um programa que a AME Evangelizar tem para trabalhar com as igrejas. Os jogos reais, então, são os jogos do reino. Cada dia, as crianças vão aprender um conceito das disciplinas espirituais. Então, esse conceito vai ser aprendido com jogos, com atividades e tal. Então, elas vão ter uma introdução. No primeiro dia, são seis dias de trabalho com a Conselho Cristã. No primeiro dia, elas vão aprender o conceito geral de disciplinas espirituais. Depois, elas vão aprender as cinco disciplinas espirituais, que é uma temática que a gente trabalha no Discipulado aqui na AME e junto com igrejas do Brasil inteiro, que é justamente adoração, confissão, gratidão, submissão e dedicação. Então, essas cinco disciplinas espirituais vão ser trabalhadas com as crianças de modo que elas entendam a importância de manter diariamente, cotidianamente, uma atitude de gratidão, uma atitude de confissão, de sinceridade, uma atitude de adoração, de contemplação de Deus e assim por diante. Então, é um tema profundo, é um tema fundamental da fé cristã e nós vamos trabalhar, então, com as crianças esse tema do jeito delas, obviamente, usando histórias, usando... Perfeito. de atividades, né? E o CESA aqui, pela manhã e pela tarde, ele vai ter conteúdos um pouco diferentes, vão ser... Vai ser uma proposta de atividades com as crianças, em que as crianças vão desenvolver atividades, vai ser legal. A gente vai ter um stand, como sempre, a gente, como parceiro da Vinac, a gente normalmente tem um stand, normalmente fica vizinho do stand de Davinac, ali, a gente vai estar ali na esquina e no nosso stand nós vamos dar consultoria para as igrejas acerca justamente do cumprimento da missão. Ele vai estar lançando no stand, vai ser vendido no... vai ser fornecido no stand do selo editorial da Vinac, vai ser oferecido o livro Bússola, que é um livro para ajudar as igrejas a aperfeiçoar a visão, a missão, o direcionamento, a definição de princípios, de diretrizes, um livro para líderes mesmo, no sentido de definir visão, missão, diretrizes, todos os elementos do planejamento tático, estratégico e organizacional e operacional dentro de uma perspectiva absolutamente bíblica, não uma perspectiva secular ou secularista, mas uma perspectiva bíblica. E, finalmente, as preleções, nós vamos ter a preleção na abertura das conferências, que é o tema é como alcançar jovens e adolescentes com a mensagem do evangelho, é um tema bastante interessante, vou trabalhar a exposição bíblica de Marcos 10, 17 a 22, e a abertura da conferência aqui, eu vou falar na quinta-feira à noite, o tema é competir de acordo com as regras, a introdução às disciplinas espirituais, e depois a consciência cristã, Tim, eu vou falar sobre vai, faça o mesmo, vou falar sobre como enfrentar o bullying, o bullying é um tema que a gente trabalha muito com adolescentes, então a gente deve trabalhar essa questão do bullying, do cyberbullying com os adolescentes, então são esses aí os temas que... o pastor Apertou a sua agenda, meu irmão, o senhor vai ser bem aproveitado aqui em Campina Grande, que bênção, pastor, eu estou felicíssimo, encantado com o trabalho que vocês vão desenvolver aqui, muito feliz de ouvir acerca dos projetos, eu creio que todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui ficaram assim também, assim como eu, maravilhadas com tudo aquilo que nós vamos aprender, como as nossas crianças, adolescentes e jovens vão ser privilegiadas, os nossos líderes e jovens, pessoas que trabalham com jovens, recebendo ferramentas para trabalhar com esse público que é tão especial. Eu gostaria de agradecer ao senhor por sua participação, agradecer a todos vocês que estiveram junto conosco acompanhando a nossa conversa, muito obrigado, que Deus lhes abençoe, gostaria de convidá-los a se inscrever gratuitamente para participarem do Encontro para a Consciência Cristã, basta acessar conscienciacristã.org.br, fazem inscrição, é muito simples, e vocês estarão participando conosco da vigésima quinta edição, com a graça de Deus. Inclusive, eu vou estar enviando essa live para as pessoas que eu conheço, porque, de fato, eu quero que eles participem desses eventos, porque será um tempo precioso, jovens da minha igreja, adolescentes, crianças, os líderes dos jovens, dos adolescentes, das crianças, vai ser um tempo, de fato, precioso na presença do senhor. Pastor José, muito obrigado, gostaria que o senhor se despedisse e trouxesse suas considerações finais, e se Deus permitir, daqui a pouco nos encontramos pessoalmente, mais uma vez. Amém. Olha, eu quero dizer para quem participou e para você compartilhar com a sua igreja, compartilhar com as pessoas que você conhece, o tema da Consciência Cristã esse ano que vem é um tema extremamente importante, principalmente para o tempo em que a gente está vivendo. Muita gente, esses dias mesmo, acho que hoje ainda, ou ontem, eu estava olhando o perfil do Eder, ele fez uma postagem e alguém disse, é, mas eu acho que a igreja não tem que tratar desses assuntos, a igreja só tem que falar do amor de Deus. Bom, pregar o amor de Deus nem é uma coisa que, isso é o mundo que diz que nós temos que fazer. O que a Bíblia diz que nós temos que fazer é pregar o reino de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Deus permitiu, Deus oportunizou o reino dele, tornou o reino dele acessível por amor, né? Mas não é desse amor que nós temos que pregar, o que a gente tem que pregar é o reino de Deus, é o que Jesus pregou e o que nós temos que pregar. Nossa pregação não é um melodo, amor e tal, paz e amor e não sei o que. Nossa pregação é essa, olha, se você está cansado de tentar dirigir a sua vida, de tentar conduzir a sua vida, de tentar governar a sua vida, eu tenho uma boa notícia pra você. Deus quer reinar na sua vida, Deus quer governar a sua vida. E se Deus governar a sua vida, você não vai ser mais destruído pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias corrupções. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a essência do evangelho. E a gente precisa dizer pra todo mundo, pra os políticos, pra os ricos, pra os pobres, você tem que se submeter ao reino de Deus. Não como a igreja anda pensando que a pessoa já é pobre, então ela já está com os pecados resolvidos, já, porque ela já pagou os pecados para o pobre. Não, o pobre também precisa se submeter ao reino de Deus. precisa deixar a vaidade da sua pobreza, sua miséria, e se colocar debaixo do reino de Deus. E o rico da mesma forma, e o político, e o policial, e o professor, precisam se submeter ao reino de Deus. Nossas armas espirituais são poderosas em Cristo para trazer cartagia de todo pensamento ao domínio, ao governo, ao reino de Cristo. Então, o tema é muito importante, nós estamos trabalhando esse tema, coincidentemente, também na nossa escola de liderança. Todo janeiro, a gente faz uma escola de liderança para adolescentes e jovens, a gente traz jovens e adolescentes do Brasil inteiro, que passam conosco duas semanas estudando a Bíblia no intensivão de 150 horas, então, vale por um trimestre de universidade. Então, jovens de 14 a 24 anos, é escola pacificadores, então, nós vamos trabalhar também, é o reino, a gente vai trabalhar o evangelho de Mateus, a gente está, vamos chegar na consciência cristã, sim, realmente fortalecidos em termos dessa experiência do reino, do evangelho. Por isso, eu quero convidar todo mundo para realmente estar conosco na consciência cristã e viver essa mensagem que o Brasil precisa. Os tempos parecem cada vez mais difíceis, mas muito do que a gente está complicado. Como é que eu falo para jovens sobre isso? Como é que eu defendo aquilo? Como é que eu trato desse assunto? Como é que eu trabalho na questão do desvio de jovens, etc? Uma resposta só. Nós precisamos voltar ao evangelho essencial, o evangelho do reino de Deus, o evangelho que promove, que reclama o governo de Deus sobre as pessoas. Amém? Eu me despeço de vocês com essa palavra. Submetam-se ao reino de Deus. Deixem que Deus reine sobre a vida de vocês em todos os aspectos, familiar, profissional, em todas as áreas. Deixem que Deus reine sobre vocês. Façam como o Tiago. Não diga que você vai para tal lugar, que você vai trabalhar, diga se Deus quiser. Eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.